E lá vamos nós, mais uma vez, falar sobre as lives de NPC. Dessa vez porque Felca, quem iniciou toda a moda envolvendo esse tipo tão esquisito de conteúdo, revelou quanto ganhou fazendo isso. Essa é a informação da vez. Essa é a nossa breaking news. Vamos voltar a falar aqui das lives de NPC. Esse tipo tão peculiar, né cara, de conteúdo. Vamos primeiro mostrar para você um exemplo aqui do que pode ser uma live dessas com o próprio Felca. Aí vamos ver ele mesmo aqui falando sobre o quanto ganhou. Cadê? Microfone, pirulito, cafezinho. Beleza, para você que não está entendendo, não conheceu isso aí ainda, não é da sua geração, né papai e mamãe. Ele ganha um dinheirinho para cada gesto desse que ele faz, né. E durante essa live, ele é um NPC, um non-playable character. Então ele só interage de acordo com o que o chat manda. Mandaram ali um sorvete, ele vai falar sorvete. Um microfone, vai falar microfone, é isso? Olha lá. Cafezinho. I love you. Alho poró. Alho poró. Então tá aí, Felca com a live de NPC. A conversa aí é de que isso foi feito a título de sátira, né cara. E acaba que o TikTok proíbe esse tipo de conteúdo, bane esse tipo de conteúdo da plataforma. Vamos com o próprio Felca aqui, cadê ele? Vamos lá, vamos lá. Cadê o Felca? Alho. Puxa. Que loucura foi tudo isso? Felca nas redes sociais. Graças ao Felca, o TikTok baniu as lives de NPC. Hoje estou aqui com o Felca. A live do Felca que parou o TikTok. Esse youtuber aqui chama Felca. O Felca. O Felca. O Felca tá fazendo live. Felca. 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 O Felca. O Felca. Agora o Felca. O Felca. Felca. O Felca. E o Felca. O Felca. 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 Ó Felca. Produtor de conteúdo Felca, nem ele imaginava a febre virtual que a brincadeira causaria. A coisa viralizou. Eu fiz uma semana de live no TikTok por causa do vídeo passado e falei, pô, eu fazia até o pessoal sentir raiva e foi. O pessoal sentiu raiva e falou, essa porra desse Felca não vai parar, não? Muita coisa aconteceu por causa disso, e é feito borboleta. A besteirinha que você faz pode acabar com o país inteiro. Todo mundo começou a fazer igual, o postileiro é muito rápido, o postileiro é rápido, ele vê que tem um troquinho rápido pra ganhar, ele vai de uma vez, ele não perde tempo, não tem porra de dignidade, não tem nada, bota peruca, batom e sai pedindo dinheiro pros outros. Todo mundo se humilhando por migalha, eu me humilhando por migalha, muitas mães envergonhadas com os filhos, muita mãe fala assim, eu criei meu filho pra coisas grandiosas. Pois é, e muitos jovens entraram nessa ig, né cara, achando que tinham um plano de carreira com isso, né? Eu vou, a gente vai ver esse vídeo todo do Felca, mas nesse ponto talvez fosse interessante a gente dar uma olhada nessa moça aqui, ó, que tava assim, deslumbrada, né? Com a grana, com a grana que tava fazendo através dessa moda, assim, né? Isso aqui mostra essa perigosa mistura entre imaturidade e dinheiro, né? Quem viveu sabe do que eu tô falando, não vamos julgar também, porque eu olho pra isso e penso, olha lá, erros que todos já cometemos, cadê? Cadê a moça? Vocês não vão acreditar em quanto que eu ganhei em duas horas de live do NPC. Eu acabei de encerrar a live, eu tô em choque. Comecei a fazer a live, era seis e meia, eu terminei, era tipo, oito e meia, foi literalmente duas horas e cinco de live. Vocês vão ficar chocados? Pra começar, nas duas horas que eu fiz de live, no total teve 758 mil pessoas que assistiram minha live, assim que passou. Ó, tempo médio, tudo esse negócio. O máximo que eu tive de pessoas foi 15 mil ao mesmo tempo. E agora vamos pra quanto que eu ganhei. Olha lá. Galera, 233 dólares em duas horas de live. Isso deu mil e setenta reais. Até aí, né, gente? Uma jovem entusiasmada com o dinheirinho que ganhou, né? Até aí é um vídeo alegre pra mim. Ganhei mil reais. Eu tô chocada. Eu fiz duas horas de live, eu me encerrei porque eu já tava ficando sem voz, mas tipo, eu fiz zoando, eu não fiz sério. Se me mandava um milho, eu fazia milho. Entendeu? Eu fazia isso daí. Gente, eu fiz duas horas e ganhei mil reais. Eu não nasci pra trabalhar, vamos ser ela inteira. Essa última frase é que me pega, né? Essa última frase é que me deixa preocupado aí com a percepção dessa jovem, né? Sobre o que é o dinheiro, né? Sobre, talvez, o que é a vida. Posso colocar dessa forma? Ou tô sendo um velho muito chato nesse momento? Se for o caso, vocês me perdoem. Vou voltar pro Felca pra falar de novo de live de NPC e dinheiro. A moça ali, a gente já ouviu quanto ganhou e o que isso parece ter feito, assim, né? Com a percepção dela a respeito do mundo. Bora pro Felca. Ele tá usando peruque, batom e pedindo dinheiro. E nem dinheiro tá dando que ele não tem, viu? Eu fui chamado pra dar entrevista no Brasil inteiro. O pessoal fala assim, Felca, o que é live de NPC pra você? Eu falo assim, tudo. E todo mundo fala assim, o Felca destruiu o TikTok. O Felca tem o toque de medo, só que é o contrário. Só que é o contrário, ó. Eu vi o TikTok e fiquei desesperado. Fiquei igual o Peiheimer vendo a bomba atômica. Eu me tornei o destruidor de mundo. Eu me tornei a própria morte. Isso tudo culminou no TikTok tomando providências. Acreditem, o que a gente fez mudou a regra de uma rede social pra sempre. Por muita gente ter ido no nosso embalo, o TikTok começou a restringir lives de NPC. Esse é meu legado pro mundo. Não precisa agradecer de coração. Bom, eu vou dizer que acredito que o legado é positivo, né? Pra ser bem sincero com vocês, comunicação e cultura me interessam, né? Se eu tiver alguma área de estudo nessa vida, são essas. E a minha percepção a respeito disso foi a de um certo choque, pela primeira vez, assim, geracional. E eu não gosto de insistir nesse papo de choque geracional, porque isso vem desde Aristóteles. Aristóteles já falava, né? A juventude sem barba tá vindo aí pra destruir o mundo. O mundo vai acabar, né? E até hoje a gente repete esse mesmo erro, esse mesmo viés de confronto geracional. Então, eu nunca tive esse problema de olhar pro que um jovem tá falando e fazendo e perceber assim, ai meu Deus, isso aqui é o fim do mundo, né? Mas pela primeira vez com a live de NPC, eu tive a sensação assim de não tá entendendo alguma coisa, sabe? De não tá mais conseguindo me conectar com uma nova geração. Pra ser bem sincero com vocês, e agora vai ser forte a crítica, eu me senti um pouquinho naquele filme Idiocracia, que eu nem acho um filme muito divertido, mas tem uma cena pra retratar o que é a indústria cultural numa sociedade assim que teve a sua cultura degradada. Vamos dar uma olhada nesse filme e aí vamos continuar com o Felca, prometo. Quer ver? Pra mim, live de NPC é isso aqui. Olha lá, opa. Olha lá, o cara tá lá no cinema, o nome do filme é Bunda. Quando ele entra no cinema, são Bundas. E a plateia ri daquilo, né? Do entretenimento que é repetitivo, que não contém informação, né? E que não contém também qualquer tipo de reflexão a respeito do mundo, né, cara? Então me parece realmente uma forma de comunicação, cultura ou uma proposta artística que ou é vazia ou eu realmente assim não compreendo, né? Mas isso é só minha opinião, de novo, pro jovem Felca e os valores da live de NPC, que é o que interessa. Agora umas meninas falam assim, Felca, você acabou com a minha vida. Eu dependia disso pra ganhar dinheiro e meu ganho é pão. Agora você chegou, o TikTok mudou. O que você fez comigo? Ô meu anjo, vai fazer outra coisa. Acredita em você, você é capaz. Segura na minha mão, vai dar tudo certo. É, tá provado. Qualquer burro consegue ficar famoso na internet e seja disposto a se humilhar, se... Não confunda números com conteúdo. Não é porque tem muita gente assistindo alguma coisa que essa coisa tem valor. Merda, sempre tem mosca rodeando. Agora a parte mais importante. A parte que todo mundo queria saber. quanto de dinheiro que eu ganhei com as aves de NPC. Tem isso, né? O interesse geral nesse troço é a respeito do dinheiro. É, que pra mim é a menor questão. Claro que as cifras impressionam, né? Meu Deus do céu. Aquela grana daquela menina ali é incrível, né, cara? Mas muito mais preocupante pra mim é o aspecto comunicacional e cultural da coisa, sabe? Eu vou mostrar. Aqui, ó. 31.085,05 reais. Em 7 lives, 2 horas por dia cada. Mais ou menos 4.300 reais por live. 2.000 reais por hora. É muito difícil. O que vocês me deram dinheiro? Puxa, o que eu posso fazer com tanto dinheiro? Eu posso comprar 6 PS5? Pilhar 1 em cima do... Ah, você não tem porquê, né? Eu posso comprar o Celta 0. Puxa, sempre que estão Celta... Bom, pessoal, na verdade, todo o dinheiro que vocês me deram com as lives, eu vou doar. A intenção é fazer uma piada, pô. Uma brincadeirinha. Calma, gente. Vocês da vala sério demais, menino. O problema de doar é que tem que escolher a instituição. E na hora de escolher a instituição, se você escolher essa ou aquela, vão falar que você é de esquerda ou de direita. É ou não é? Vamos ver pra quem que ele doou. É, se o cara doar pra Cozinha Solidária do MTST, é o que eu faria, né? Desculpa. Vamos dizer que você é da esquerdalha. Me deram 31 mil. Não sabe brincar, não. Vocês estão loucos. Vou brincar, a pessoa me dá 31 mil. Não tem senso de humor nenhum. Eu desde o começo que eu vi o direitano, falei assim, não, isso aqui não é meu, não. E vai pra outras pessoas. Os pais não me criam pra ganhar dinheiro de legume, não. Bom, eu dei uma pesquisada e eu reparti igualmente a conta. E dei pra algumas instituições que eu acho bacana. Eu vou lendo aqui no meu caderninho e vai aparecer na tela o comprovante. Vamos lá. Instituto Ayrton Senna, que trabalha dando educação pra criança carente. Fundação Sara, que lida com crianças com câncer. H-A-J-A, que lida com criança carente, cedendo educação, alimentação. Amigos do Bem, que dá comida pra famílias em extrema pobreza. Um para-animal que resgata bichinho de rua e dá comida, dá abrigo e doa, né? Isso foi tudo. É, na realidade, eu não doei nada, né? Quem doou foi vocês. Eu só tô repassando. O mérito é todo de vocês. Não saiu nada do meu bolso, né? Vocês que tuxaram meu rabo de milho. Cada um de vocês que doou um realzinho que seja na minha live. O dinheiro vai estar indo pra criança carente, famílias pobres, bichinho que não tem pra onde ficar. Ou seja, pra quem realmente precisa, né? Eu fiz as contas e 31 mil dá 6.200 caixas de leite. Aí vai ser e vai alimentar até não querer mais. Que loucura tudo isso que aconteceu, né, gente? É muita gente sem ter o que fazer, meu Deus. Eu acho que é isso, né? Ah, é outra coisa. Pra você, influenciadorzinho, youtuberzinho, que ficou... Nossa, o Fel, que é o gênio. Você ganhou muito dinheiro. O Felca descobriu a fórmula. Você pode continuar fazendo as lives todo dia e em pouco tempo você fica rico, Felca. Você fica rico. Nem todo mundo é como você. Uau! Essa lacradinha no final eu daria também. Então não vou julgar o eventual, como diriam os jovens, cringe da coisa. Eu gostei, acredite. Aliás, vou finalizar dizendo, né, que nessa história, de algum jeito, tanto o Felca quanto o TikTok saem maiores pra mim. É, um doou a grana que ganhou. Fortaleceu a própria imagem. E o outro se livrou de um conteúdo que tava parecendo um pouco indigno. Nada mal pra ambas as partes. Valeu! E o outro se livrou... Eu vou te